Na audiência que vai ser realizada na segunda-feira, os senadores querem debater as obras preventivas contra enchentes nas bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul. Os projetos têm um custo estimado em 6 bilhões de reais. Há um debate desde o governo Tarso, foi investido em torno de 1 milhão e 200 reais para discutir o problema das cinco bacias que vão todas explodir, digamos, ali no Guaíba, que atinge a Porto Alegre. E algum desses projetos estão prontos já. Então, nós faremos uma reunião segunda-feira, chamando todas as partes interessadas. Vai estar aqui o Estado, vai estar a União, vai estar os prefeitos e vai estar aqueles que estão trabalhando nessas medidas de proteção em relação às enchentes. É, e um assunto que nós ouvimos o tempo todo lá no Estado, né, presidente Paim, é a questão da dragagem nos rios. Então, é um assunto que envolve o meio ambiente, né, e aí o próprio governo do Estado, com legislação, e talvez alguma coisa que nós possamos fazer aqui em nível federal, para dar os instrumentos legais, para que isso seja feito de forma contínua. Os senadores da comissão que acompanha as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul também aprovaram a realização de uma audiência pública com a Embrapa, para conhecer o planejamento da empresa para apoiar o Estado. Eu acho importante trazer o pessoal da Embrapa aqui, para que eles expliquem para a comissão a extensão do dano, né, causado na terra do nosso Estado, nosso Rio Grande do Sul, e quais as medidas e, principalmente, né, recursos necessários para socorrer os agricultores e pecuaristas que tiveram suas terras danificadas. Outra preocupação dos senadores é a dívida dos agricultores que perderam as lavouras. Claro que é importante a renegociação, um projeto que nós já votamos naquela comissão nesta semana, mas tem alguns casos que tem que ser anistia mesmo, e por isso estamos trabalhando essa comissão também nesse sentido. Em agosto, os senadores da comissão vão realizar diligência na região da Serra Gaúcha e também promover uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.